Música Com as férias de julho chegando, os cinemas já começam a se preparar para receber a garotada e um dos filmes mais esperados do ano promete fazer a alegria dos pequenos cinéfilos nessas férias Estou falando de A Era do Gelo 4, essa série é de sucesso O terceiro filme é a maior animação em arrecadação do Brasil Dessa vez, o longa estreia primeiro em telas brasileiras para depois ganhar o mundo A diferença básica dessa sequência é a falta de Carlos Saldanha na direção Ele abandonou o projeto para cuidar de outros filmes, como O Rio, por exemplo Resta saber se a saga vai manter o mesmo nível sem o diretor original Na trama, o esquilo Scrat provoca a separação dos continentes Com isso, Sid, Manny e Diego são jogados para o alto mar e enfrentam todo tipo de perigos Incluindo piratas A Era do Gelo 4 dura 1 hora e 34 minutos e a classificação é livre E aí A Era do Gelo 4 dura 1 hora e 24 minutos e a classificação é livre